O Xaxéu, o cruzamento para dentro da área, o toque de cabeça, tira ali a defensiva do Grêmio. Preciso, facilitando ali para o Domingos conseguir tirar a bola, mas agora é a equipe do Pagmendos que vem com perigo. A equipe do Pagmendos tentava o chute de fora da área ali do Alisson. Tenta sair ali o Cleitinho, é o chute para o gol. A bola acaba saindo pela linha de fundo. O Wesley Rodrigues vai jogar, ele pode bater direto, mas também pode cruzar para dentro da área. Aí o cruzou, tentativa, chegou por ali. O Bruno Ocara para atirar, passou de passagem, vem descendo o Grêmio perigosamente. Chegou com o Emerson Catarina, chutou para o gol, Conrado estava bem colocado. Vai para a cobrança, por ali o Alan Vitor vai levantar para dentro da grande área. Cobrou direto, fez a defesa ali o goleiro Léo, tranquilo. Ali o goleiro Léo, alguém aparecer. Ninguém aparecer, o Araújo chegou aqui, recebeu o passe, vai arriscar. Aí o Araújo fez a defesa ali o Léo. 46 minutos, aí o levantamento. O toque de cabeça para fora. Já vai ajeitando a bola aí o Araújo. Já autorizada a cobrança, aí o levantamento. Tirou por ali o zagueirão da equipe, o Lucão da equipe. Do Felipinho. Chegou o zagueiro da equipe do Grêmio para atirar, mas o Barbalha insiste. Vai arriscar daí. É. O passe ali com o Bruno, cara. Abriu a jogada com o Emerson Catarina. O cruzamento. Sai, mas saiu mal. Não achou nada ali o gol. Equipe do Pac-Mans. E vai descendo a equipe do Barbalha. Perigosamente. Passou o cruzamento. Nas mãos. E a falta aqui para cima dele. Já cobrado rapidinho ali pelo Luiz Soares. Diego arriscou daí. Pegou ali, não morreu. Que teve algumas atuações importantes nessa partida. Faltando um pouquinho, mas realmente na eficiência da sua finalização. E o gol. E olha o gol. Gol do Grêmio. Araújo. Faz a inversão buscando aqui a jogada na ponta direita. Eduardo chega. Caiu, pediu falta. O juizão disse. Aí o Araújo. Jogadinha ensaiada. Eduardo cruzou. Perdeu o gol. 40 minutos desse segundo tempo. Vai para a cobrança. Ali o Ender cruzou. Toque de cabeça. Ali do Edmario. A bola foi. Vai para a cobrança da falta ali. O Barbalha. Falhou. Chutou. Para o gol. Para a defesa ali do Léo. Segundo pau. A cabeçada, mas ainda sobra com a equipe do Barbalha. Ali com o Jari. Tentativa. Jornal da cruzou. Jornal da cruzou. Jornal da cruzou. Obrigado.